A ação civil pública foi proposta pelo PROCON em parceria com a Procuradoria-Geral do Estado. 60 postos foram citados no documento que tem como foco o etanol, combustível pouco lembrado na polêmica dos últimos dias. Era praticado em julho o preço de R$ 2,90, R$ 2,97. Agora, no início de novembro, foi para em torno de R$ 3,29. O PROCON descobriu que o lucro por litro de etanol subiu de R$ 0,24 para R$ 0,53, um aumento de 120%. Foi constatado ainda que na distribuidora, o etanol foi reajustado em 3,55% de julho a novembro deste ano. Nos postos, o reajuste foi quatro vezes maior, 14,29%. Nós ingressamos também no Poder Judiciário, por meio do núcleo da Procuradoria-Geral do Estado, uma ação civil pública que visa retornar a margem de lucro bruta praticado no mês de julho. O que significa uma diminuição, uma redução em torno de 30 centavos. Na Delegacia do Consumidor, as investigações continuam. A Record TV Goiás denunciou que um posto em Goiânia estaria vendendo gasolina e etanol na bomba mais baratos que o preço anunciado. Mas isso aí eu não gosto de falar. Você sabe que é força maior? Força maior de quem? É do sindicato? É, aí você não quer presta. O dono do posto foi intimado pela Polícia Civil e prestou depoimento na DECOM. Ele negou algum tipo de pressão. A investigação que apura a cartelização dos preços segue sob sigilo. Mas nas ruas, a população não tem dúvidas. O que mais se fala é em cartel. Então, a gente comprova isso porque a gente estava em Anápolis e esse preço não está lá naquela cidade.